E aí E aí E aí O faz tempo que eu não jogo de cheiro na pó aqui viu E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Silvano de roxo não é tão ruim né caso que boneco Dado em área Vamos lá suporte E aí 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 Eu tomei um iso do martemis Que porra é essa marreco E aí 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 Mas crede aí Mas já gancou? Nível 2 Porra E aí Não E aí E aí E aí E aí E aí Alguém ia me encher no blog? Alguém aí gosta de me encher no blog? Você quer ser me encher no blog? Cada um gosta de cada coisa, né? O que é que eu vou fazer? Que bom que é um mago jungle, porque mago jungle é tão magi boa, você não leva tanto gank O que é que eu vou fazer? Cadê a Mulan? Você falou assim, ah Que se foda essa Artemis de meu riff aqui Ah, ela virou solo Peraí, o time... Cadê o... Não tá entendendo Não tá entendendo O que é que o time deles é? Estou perplexo, rapaziada, nessa partida aqui Estou perplexo É um jogo sem suporte de dois solos, é isso? Estou perplexo Estou perplexo Ok, ok, ok Isso aqui é curunhalha? Deu um monte de mais zero, estranhamente Eu gostaria que eu pudesse ter salvado eles Eu gostaria que eu pudesse ter salvado eles O Riff que é meta na Serra Leoa Entendi Eu errei minha 1, ela voltou em cima da minha 1 Ela vai fazer o que? Ela vai usar ult e usar o eslo em mim? Isso? Essa ult? Ah, essa problema é que a ult também é meio bosta Não é que é bosta na real Porque tipo, não tem porque eu upar tão cedo É igual a Apollo A Apollo você não precisa voltar a upar os tão cedo No jogo anterior eu upei a ult sem querer Na landing phase Ela é redpill Você não entenderia Redpillado? Peraí Essa bagunça tá 6x0 pra eles? Tá bom Tá bom Fui pouco E ela E ela amou Des minhas caixas estão ataques Isso muda muito de base aqui, velho, Deus me livre. Me quero falmeiro, filho. Olha isso aqui, filho. Buceta! Main mid, pô, a gente dá 7 skills. Ai. Ai! Sai, sai! Um, chich. Hê-hê-hê-hê-hê-hê. Hê-hê-hê-hê. Eu não curti essa build, essa build está feia, vou fazer outra. Eu por um segundo esqueci que minha A3 entrava na parede e ficava imune a tudo. Aí eu lembrei, eu consigo fazer isso e ficar imune. Eu estou quase zerando? Eu pego meu boneco fofoio meu, viu? Nossa Senhora. De repente eu vou colocar aquela cara no meu boneco. Ficou feio o boneco. Eu espero muito que essa tenta tenha feito um misclick nesse relíquia dele. Se não, espero muito que ele aprenda com seus erros. Se o Wagon achar para frente eu vou lutar nele. É, parece que esse é a ult do Chernobog. Obrigado. O céu cai. Faz isso, faz isso, faz isso. Ah, é um jogo que eu não preciso de pen porque... Olha isso aqui. Vai conseguir saber o Caio. Tamo junto. Nossa senhora não é... Ué? Temis. Temis. Psss, 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 psss. O céu caiu. Meu Deus, quanta Trap, velho? Caem 15 Trap diferentes O Bolt dele? O que eu faço? Nada Eu faço coisas, né? Muiticação, tic-tac-tac-tac Eu vou usar só para mobilidade SF-6, né? Nada, filho, só cuidado Está tudo morrendo o resto, olha 05, 1, 3 Ah, porra, sequestrado Ah, é a segunda vez que eu roubo no triple F Ataca o Gold Fury Ataca o Gold Fury Godlike? Dá para pegar o Godlike aqui Arrombada Ela olhou para mim no meu olho e eu achei que ela vinha me ajudar, velho Vou fazer o cooldown para ficar lutando sem parar nesse mid O cara está brincando de passar na minha frente assim, velho? Está maluco? Está louco das ideias? Está louco da cabeça? Hum, aqui lá devem estar louco do Steer Boa noite, meu nobre Tamo É mais um mês no Corre TMJ Tem, obrigado pelo seu apoio na live de 15 meses, mano Tamo junto É nóis demais Não tem apoio O inimigo foi O time tem mais opções de crítico, né? Só tem 4, 5. Pode ter mais opções de crítico, com mais passivas diferentes. O Chido com gosto que ele é mais é? É, achei ele meio chato esse boneco aqui. Ok. A esquerda! A esquerda! A esquerda! A esquerda! A esquerda! A esquerda! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele não fala assim não, velho Não fala assim no meu vidinho não Que eu fico louco, velho Eu consigo? Foi quase... Ela ativou a... Ela ativou isso daqui no level 15? De duas, uma Ou ela tá há muito tempo sem dar base Ou ela não sabe que ela pode jogar uma pra outra Ou ela gosta muito do Life Steel, né? Tem essa chance ainda de ela curtir muito o Life Steel Eu não tenho ult, velho Eu queria muito ter ult pra essa fight Ai, não tô entrando na parede Um... O que é isso? 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 Que maldade que eu fiz com ela Eu tava ouvindo só um passinho Eu tava dizendo De quem é esse passo? Tuk, 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 tuk Amei Amei Merda! Toda hora tem muita gente Muita hora tem 14, maluco? Pô, seu portal, hein? No, que garrada Ih, a bolsa mirou muito errado ali, hein? Não faço qual inicial Esse Pois 30 de dark speed, né? Pra esse daqui Foda-se Já é realidade, galera Ih, me encheu na boca, tá maluco? Pô, de me encheu na boca, tá maluco? Double kill Rampage Such power Ele é muito simples, né? Vamos ver Tchau 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 O que é isso? O que é isso? Estou meio bosta, né? Não precisa fazer penetração mesmo? Já não tem tanque? Eu nunca passei item, agora estamos numa partida que eu posso desistir. Ui, quase ele foi de vez. Pessoa clina, foi mal jogando mal. Relaxa, pô. Tô nem vendo quem tá jogando. A partida só tô jogando. Ah, merda de pouco. Eu ia matar o Xenobog. Não, eu não ia me matar. Eu ia matar o... Ai! Mamast? Mamast? Será que a minha 2 vai mais rápido por causa desse negocinho aqui que eu fiz? Caralho! As metralhadoras, fi! Chito, eu saio pra comer e quando volto você já está no C. Que merda é essa? Não, merda é essa não. Mano, olha o ataque de baixo como vai rápido, velho. Que merda é essa? Esse aqui foi o pedido de God. O Franquinho da Donate pediu pra eu jogar de Xenobog. Um assim... Mas que saco! Os caras só vêm em 10 pessoas também? Os caras só vêm em 33 pessoas diferentes? Tomei logo a ult do menino na boca A ult do Janus Faltava 5 kills pra pegar o... Não, o godlike Ó, tenho que pegar 38 kills pra conseguir o godlike Agora não vai dar não, velho 38 kills não vai dar não Vem, vai, vai! Be right, battle! Shadows from the Neververse Ai, porra Cachorro Querer me pegar, né? Seu sem vergonha Hum, tá um safadão aqui Ai, 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 ai Se ele lutar, eu queria que ele lutasse em mim Se bem que ele podia me matar se ele lutasse em mim, né? Não, 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 não Eu queria muito entrar na parede O porco me pegou no meio do caminho, filha da puta Eu queria muito entrar na parede e o porco me pegou no meio do caminho, cara, desgraçado Ai, mas, 3 horas morto Obok E a perseguição que vai ser, e os caras tão puto Ai, mas, 3 horas morto Ai, mas, 3 horas morto E a perseguição que vai ser Ih, e os caras tão puto Mano, eu não sou tão influente assim, viado. O Jonas não viu ele. Agora ele viu. F. Mano, vai, vai, vai. Enrola, enrola. Ataca, ataca. A minha desgatou ele, achei que tinha sido minha 1. Se você não é um corente, os medias que sou, você mora. Chico da desesperadoras partidas. Não, eu tenho uma certa influência, mas eu não vou influenciar todo mundo. A maioria dos caras que são muito low elo, eles não me seguem. Eles seguem o outro lá. Quê? Quem falou isso? Que é isso, cara? Pra que falar isso, velho? É, aí alastrou. Caralho, quem que falou isso, mano? Pelo amor de Deus, velho. Uai, time. Mano, todo mundo de Fire, foda-se. Era melhor eu ter batido do que ter lutado, né? Eu queria pegar o Janus. Aqui você só tem Ludo-gola alta? Não. Tem que fazer uma pesquisa depois. Tem que fazer uma pesquisa depois de quem joga ranked. Se você não joga ranked, não dá pra contar você como bronze. Você nunca jogou ranked. Sim. Você tem mais 100 partidas de smite. Qual é o seu? Não, eu vou deixar aqui. Você tem mais crítica. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Não pega essa porra nunca mais, febre! Vem cá! Vem cá! Vem cá! É sério, não pego! Se nem o Ludi do meu viver, não pego! Vem cá, ó! Vem cá! Vem cá! Como é que é que é que é que é que o Ludi do Ludi do Ludi da caixa, Você está bem! Eu não acredito! Apenas que você tem que morrer de 3D ouok! Não morrer de 1 e. Vem cá! DUMBIL, IMPRESSIVE! DSI, DAWN IS HERE!